E aí, orgânicos, tudo bem com vocês? Me chamo Júnior Duque do canal Valendo Orgânico e hoje o vídeo é para você que está com as plantinhas ficando amarela, seu hortelã está ficando mochinho, está secando, suas plantinhas em geral estão secando, um super adubo, realmente maravilhoso, que faz a diferença, principalmente se as suas plantinhas estão secando. Então, pode utilizar em qualquer planta um adubo natural muito forte, ele ajuda nas raízes, porque provavelmente quando sua plantinha está desse jeito aqui, secando, é as suas raízes que estão com falta de nutrientes, sua terra não tem nutrientes suficientes para colocar nas suas plantas, para distribuir nas folhas, ela acaba secando, porque as raízes não encontram nutrientes na terra. Então, um adubo maravilhoso está aqui, apenas um copinho dessa maravilha e para fazer ele é muito simples. Para fazer é muito simples, basta 2 litros de água, já coloquei no liquidificador, coloquei isso daqui para sair peneirado, mas não precisa, uma folha de babosa, pode ser uma folha pequena de babosa, isso daqui também que é maravilhoso, é complexo B, riquíssimo para suas plantas, simplesmente, gente, um comprimidinho de complexo B, vou colocar aqui para bater junto, e muito importante que vai ser um fungicida para a gente natural, simplesmente duas colherzinhas de vinagre, pode ser o vinagre que você tiver aí. Duas colheres de vinagre, e aí é só colocar para bater. E está aqui, prontinho, nosso adubo maravilhoso. E aí, se você quiser, pode estar coando, tá? Como aqui ele já sai coado para mim, é mais fácil, mas é simplesmente estar coando, não coloque toda aquela polpa no seu vaso, que senão vai atrair insetos. Dá só uma olhada como o meu pezinho de hortelã está bonito, porém, algumas folhinhas, olha, já estão secando, ele está murchando, está perdendo muitas folhas, então eu preciso dar ela uma vitamina, uns nutrientes, e esse adubo é simplesmente, gente, isso aqui, ó. Fazendo isso daqui, uma vez a cada 15 dias, já tem todos os nutrientes que seu pezinho de hortelã, seu alface, seu acouve, seu pezinho de morango necessita, para estar mantendo bonito e não secar as folhas. Simples assim, você consegue adubar sua planta. É um adubo que também é um fungicida por causa do vinagre, então ele evita principalmente algumas pragas que você não consegue estar vendo, que está dentro da terra. Bactéria, fungo, dá muito, principalmente hortelã também. Então esse adubo também serve como um inseticida para as plantas. Maravilhoso! Vou deixar aparecendo para vocês aqui mais dois vídeos maravilhosos, um sobre hortelã, com várias dicas de hortelã, e outro com uma adubação caseira também maravilhosa. Assistam se preferir. É isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, forte abraço, beijo no coração de todos vocês. É isso, fui!